Meu Deus, o cara vai ficar no prédio já, porra Não, é o boneco! É o boneco da... Ah, eu vou morrer Pulo, porra Pera lá Chama alguém do chat aí que... Pra mim jogar é só fora do... Meu Deus, velho Ih, morri pra um cara BR, ó Bicho Nossa, o Pivete salvou! Salva aí o Pivete! Filho da puta! Chegando! Tá chegando! Pivete! Caralho, o Pivete salvou muito, mano Que isso Até que enfim, uma desgraça do cara que sabe jogar nessa porra Aí, tem uma escarpis aí Tem cura não? Tem cura não, Pivete? Pra jogar na mão dos mãos? Tenho não, tenho não, mano O cara tinha um refri sim O meu boneco ficou bugado na parede Chama! 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 Ai, como é que é esse bicho tá considerando o negro Chama assim, ó O negro é que cabelo E a galera da mocha azul O negro é que cabelo Vai debochando Isso é de uma coisa, meu filho Lilith e... Oi, filho Discode não é uma boa combinação Baraca, vou me ensinar aqui, ó Isso é difícil Baraca? Hum? Pergunta pro Pivete aí, das faca ousada do... Cê senta aqui, ó Ó, tem uma vexa aqui Ô Pivete, eu falei, eu tô perguntando se você gostou das faca ousada que cê tomou Como que ia deitar pro cara de pistola e ele disse cá? E eu tava sem capa, pô Sem capa, só de colete 2 Meu Deus, a aranha tá fludando chama aqui, véi Chama! 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 Ai, como é que é esse picho tá Chama! 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 E a galera da mocha azul Vai debochando E aí Ô Ponda, por que que você não sai do discord e dá pra você jogar viado? Beleza E o gamer? E o gamer? E o gamer? Eu saio do discord e fico... Conversando com o pessoal do jogo E quem é que fala aí? Conversando com o pessoal do jogo E o gamer? Opa! Meira noturna aqui já Agora passei Tá perto, pô, tá perto Calma, vamos lutear aqui, véi Sai do ladinho aí, tá maluco? O fuleiro não consegue jogar por que não inicia a partida Meu amigo, tá um brilho da porra Não, eu sei o fuleiro, derr me livre Você com o seu lado seis aí Quero ver como é que você vai jogar pro BG É, é culpa do panda, pô Tem cal, é Tem cal, simples Tem cal, sim Tem um giga e meio, dois giga Cê sabe que dia vai lançar agora? Ah mano, pra mim vai lançar só em fevereiro essa porra, véi Lá pro meio de fevereiro lança Sei lá, é, 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 é Jogar mira, cê até enjoar, véi Aprender da hora que tá tirando essa porra Joga que naive, cê joga que naive cê fica ruim de mira, véi Na moral Nossa, o PUBG já botou um pouquinho bom Ei, pô, quando o PUBG não sai, tem que tá baloso já, véi Eu tenho que aprender os macetes desse jogo aqui, mano Qual a arma que cê usa aqui mais, ô Pivete? Qual a arma que cê usou pra matar o cara? Eu gosto da AK AK e HK também O cara é boa, hein Ah, HK é que tem mais dano, ô Baraka HK E é que tem mais recói E é que tem mais recói, mas com os acessórios ela fica padrão, né? Vou começar a usar só HK agora, véi AK, véi, na moral Chama, 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 chama Ai, como é que é esse bicho tá considerando o nego Chama assim, ó E a galera da mocha azul Vai debochando Esse bicho Galera, quem não mandou o Lutz, manda o Lutz aí, mano Aproveita sem fila, manda o Lutz embolado, beleza? O foda é que os caras BR BR é troll demais, mano Os caras preferem jogar KNAF e jogar esse jogo aqui que é muito melhor, véi Vai entender, mano Vai entender, mano Aí depois quando o PUBG sair, os caras vão ser noob Até doer, não vão conseguir matar ninguém, véi Vai ver só É, pô, galera Ah, o PUBG é muito difícil de jogar O PUBG é muito difícil, pá No médio dá pra jogar de boa No gráfico no médio e o celularzinho intermediário É, mas você não tá rodando nem no baixo Igual ao meio do Panda Né, véi Tá foda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que tiro pra esse Que tiro pra esse Que tiro pra esse Que tá o Arrasco, mano E o doador, véi E o doador, véi E o doador, véi Meio do Panda tem que colocar no mod Minecraft pra poder jogar, mano Tá foda do Minecraft? Tem que baixar um mod gráfico ultralong Pra ver se roda Só se comer, mano Bota aí, galera, hashtag aranha raiz É nóis, aranha, tamo juntos Tamo juntos, aranha Pô, nós instalei um Jogo aqui, mano, 2 giga 2 giga e meio, 1 giga e meio Eu sei lá, deve ter uns 10 jogos Instalados, só de Battlegrounds Tenho não, não, não Eu tô Minhoca inteira O Xing Ling aí, que o Panda postou Vou Toma, toma 7 jogos só, velho Tem mais, deve ter mais Vou até tirar o Barba aqui, que eu tô jogando Deixei só o Souls Hunter Parece o Monster Hunter Eu tô deixando o jogo que eu tô jogando, velho Tirando tudo Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, velho Vai daqui Pera, cara, morre não, cara, morre não, velho Deixa eu testar agora, velho Meu Deus, ele não me matou ainda Mata ainda, Pivete Vou, Pivete, me levanta rápido Tu caindo rápido, tu caindo rápido, tu caindo rápido, tu caindo rápido Corre, Pivete, corre, Pivete Chama, 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 chama Ai, como é que é Esse bicho tá considerando o nego Chama assim, ó E a galera da mocha azul Vai debochando Meu amigo O cara tem cura, outro cara tem cura Cadê o vídeo do outro cara? Não sei não Ah, só tem bandagem Ah, não tem aqui, tem aqui, tem aqui, ó Sério, mano Só tem que aprender a trocar tiro nesse jogo, mano É muito difícil, velho É Só não botar a cara Dá aquela estrelfada Tem que mirar no cara, faço trocar tiro de perto Tem que fazer o quê? Sem mirar não dá Tem que mirar pro céu Tem que mirar pro céu Tem que mirar no céu pra acertar no cara Tem Tá lá, tá lá, tá pra baixo Meu Deus, eu não beco que o Pivete salvou duas vezes já numa gameplay só Tu matou um e salvou duas agora? Não, eu matei um cara Aí eu caio pro outro Ele matou o outro e me salvou de novo, velho Pela segunda vez Já visto não O Pivete abalou Então também a Glock não Pois é, já tá jogando bem o Pivete, pô O segundo cara caiu direto O segundo cara caiu direto, galera A Glock é boa Eu matei um, você matou quantos? Tem, também Revisão noturna não dá pra ver porra nenhuma, velho Indo pra 255 lá, ó Indo pra 255 lá na frente tem cara Do outro lado do rio Tá longe pra cacete, velho Lá perto da torre, lá Tão tentando vir pra safe, meus caras O cara sumiu, velho Perdi visual Tem um cara, meu Deus O cara desapareceu, mano Eu vi ele Tá lá, pode confiar Olha lá, olha lá, olha lá Tô vendo ele Tá em 255 já, hein É só um Nossa Tá longe demais, velho Dois, dois São dois, são dois, são dois São dois, são dois Ah, tô vendo, tô vendo Peraí, deixa eu ver se dá pra me tratar Eu não vejo ele, pô, se eu visse ele Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo Isso aqui é um tiro Ele tá tirando Põe, põe, põe pra cima Tem mais, hein Tá lá no topo da montanha já Ó, tô descendo Ó, tô descendo Na frente não, pô Entra na frente não, pô Não dá pra levar não, velho Muito longe pra levar Não vai tratar de levar aqui não Aqui não é aqui não Se tiver de dia eu tenho 8x Mas de noite não dá não Vamos atravessar aqui o rio, velho Pra começar mergulhando, né, galera A gente tem que marcar eles lá, eles vão vir pra cá Isso aqui Uhum Tem uma dropla ali, 240 Provavelmente vai ligar pra lá Inimigo no 330 e 300 Tiro, tiro Tão tirando Lounge, longe Eles tão tirando, pô E numa letra chinesa 330 Numa letra chinesa Tem outro embaixo Um 330 É você que tá dando neles? É você que tá dando neles? Acertei Achei, achei Caraca Isso, parece que tá atrás da petra, cara Você vê que meu tiro não tá pegando nele? Vai sim, mamãe Acertei, são dois da pedra São dois da pedra, são dois da pedra Só dois da pedra Não pega não, velho Ó, tem um embaixo aqui, ó, na árvore 345, 305 Acertei Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu BHK O outro não parar, passa um Eita porra, que porra, que porra não acaba não, velho Eu roubei um Bala é essa Não tá caído, hein Ah, tá me acertando, tá me acertando Mano, tem que tomar cuidado com a costa, pô Matei outro Matei os dois, acho que foi aí Morreram, morreram, morreram Peguei dois kills, peguei dois kills Olha as costas, olha as costas, galera Olha as costas, galera Caralho, eu gastei 200 balas nesses caras aí, velho Meu Deus do céu, velho O que que é isso? Tem mais um ali, ó Nossa, velho, a gente caiu aqui, mano Mesma coisa, 300 ali Toma, guys Não Mano, o cara tá roxando aqui, eu acho, hein Tá vendo esse trem dentro ali, ó Tá vendo aí, galera Presta atenção Ele vai tomar pouco gás Tá vendo aí, galera Ó, 255 aí, ó Tá atravessando a estrada É dois, é dois, é dois Ainda foi, ainda foi Aí, derrubou um Derrubou um, hein O cara que pô Deu no vídeo Cuidado, eu quero os 300, pô Era só um, era só um, pô Caiu direto Mano, eu preciso de bala, velho Como é que tá com a bala do 6 aí? Qual bala do 6? Ah, é aí, velho Calma aqui, calma aqui, ó Vamos lá, lute aí Vamos lá, lute aí Não, de novo Não, já matei Vamos lutar esse cara aí que a gente matou O barul aí, mano Pega o lute aí Pega o lute aí Ah, tirei sem querer Tirei, tirei sem querer Toma mais 9, hein Toma mais 6 As costas aqui, mano Deve ter cara aqui no pulo Deve ter cara aqui no pulo Deve ter cara aqui no pulo Meu amigo Calma, calma, pô Vamos jogar, vamos jogar Mano, eu acho que ali pra 285 vai sair cara dali, quer ver? Vai, vai Vai, vai Legal que eu vou pegar essa pedra pra gente baixar aqui Ó, drop pelo em cima Não vejo porra nenhuma, velho Drop tá aqui porra Eu vi esse drop aí Vinte e nove segundos, galera Pra gente passar aí Bora, bora, bora Bora, bora Tá por cem, cento e vinte Acho que não tem ninguém, não Outro lado do rio lá Quem tá atirando? Eu gostei? Eu Matei, matei Tava 1,95 Tava de guilha a porra todo o cara, hein Só tem mais um, velho Mais um só Vai ganhando e vou Vé Tô no gás, hein Vem, mano E mesmo pra cá Eu acho que tá do outro lado desse cano aqui, não, velho? Ele tá ali embaixo, hein Ele tá deitado, velho Deixa eu ir pra mim aqui, ó Meu Deus, velho Tá arrombado, velho Tô achando que ele tá depois desse cano aqui Tá vendo esse cano aqui, 150? Tô achando que ele tá ali pra depois do cano ali, velho É o único lugar que ele pode tá, mano Aqui em cima parece que ele não tá lá Ele tá aqui, ele tá aqui, tá deitado Eu ouvi o barulho, eu ouvi o barulho Aqui em mim, aqui, ó Você não é onde? Aqui, aqui, aqui Cadê você? Cadê você? Tava acertando, tava acertando Matei Porra Porra Até que enfim, velho Meu Deus do céu ganhando, caralho Aí sim, velho Porra, rolê do caralho, mano Tá maluco, velho Aí eu dei valor Tá maluco, velho Tchau